Na nova Globo Renault do bairro Glóriga, nesta semana, você vai trocar de carro, vai levar o seu Renault 0km, com preços, promoções, taxas e condições diferenciadas, vale a pena! Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na nova Globo Renault do bairro Glóriga, Renault Captur Zen, motor 1.6, a partir de 80.450, a partir de 80.450, para esta semana, na nova Globo Renault do bairro Glóriga, tem o Renault Sandero Autentic, motor 1.0, ele é completo, a partir de 40.930 regais, 40.930 regais, nesta semana, fechando o pacote de ofertas da linha 0km, da nova Globo Renault do bairro Glóriga, tem o Renault Logan Express 1, com kit multimídia, integrado com GPS, mais sensor de gestacionamento, ele é completo, a partir de 47.990, 47.990, mas na nova Globo Renault do bairro Glóriga, além da linha 0km, tem também os seminovos, e nos seminovos, olha só esta super oferta, Toyota Etios, este é o modelo XLS, motor 1.5, ele é completo, único dono, o ano é 2013, com apenas 31.000 km rodados, está impecável, por 30.900, eu disse, apenas 30.900, agora para fechar as ofertas dos seminovos da nova Globo Renault do bairro Glóriga, nós preparamos para você este grande Sigena, este é um Essence, é um motor 1.6, o ano dele é 2015, modelo sublime, por 37.900, apenas 37.900, então quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glóriga, que tem ofertas incríveis, esperando por você!